8 de novembro de 2009, projeto Memória História Oral da Fundação Arquivo Memória de Santos, em parceria com o Limonte, e se vestindo o senhor Heraldo Mangalhães. Aqui quem fala é o historiador Roberto Tavares. Boa tarde, senhor Heraldo. O seu nome é completo e data de nascimento. Meu nome é Heraldo Mangalhães da Cruz. Eu nasci em 23 de abril de 1953. Não parece, mas é verdade. O nome dos seus pais e a profissão deles? Meu pai, Euclides Alves da Cruz, era securitário, e minha mãe, Maria Augusta Magalhães da Cruz, do lar. Fala da sua infância, você se criou aonde? Eu nasci exatamente aqui na Júlio de Mesquita, 148. Eu nasci aqui, naquela época se nasci em casa também. Eu nasci, quarto natural, normal, aqui na Vila Matias. Fui criado nessa redondeza aqui. Aqui que eu nasci, que eu vi o mundo. Você quer que eu... Da época? Da época, fala você criança, onde você estudou? Olha, eu criança aqui, era uma beleza, porque as mães desciam para a rua, nós não tínhamos dificuldades de brincar, de andar. Eu estudei no antigo liceu feminino santista, que era na rua da Constituição. Era feminino, mas tinha os meninos também. A gente ia para a escola, para o jardim, lembra? Então, era o jardim da infância. Depois, nós estudamos aqui, eu estudei no Cesário Bastos, eu estudei no Colégio Barnabé. Aí, vim depois... Eu também fiz como algumas pessoas que a gente conhece aqui, não vou citar o nome, também fizeram admissão ao ginásio aqui no Tacuíno Silva. Nós fizemos, tivemos essa oportunidade, certo? E o que eu me lembro mais da riqueza do nosso ambiente, aqui da Vila Matias, é nos blocos carnavalescos, o Agora Vai, a cultura que nós tínhamos. Nós tínhamos o Baile das Misses, nós tínhamos o que veste depois os Tricanas de Coimbra, também ali, no meio da quadra ali da Júlia de Mesquita, que era um outro, era o Tocantins. E nós tínhamos uma vida cultural, uma vida familiar muito forte no ambiente. Nós não tínhamos ainda esse terreno onde está a Secretaria de Cultura, o Centro de Cultura não existia, certo? Aqui atrás, próximo ao Cesário Bastos, ao pé do morro, havia um terreno que nós, a garotada, tudo santo, nós brincavamos ali, o nosso futebol subíamos o morro, nós fazíamos, andávamos aqui nesses terrenos da Codesp, e lá embaixo, onde inclusive tem o Centro de Treinamento do Santos, tudo aquilo era mato, tudo aquilo era da Codesp, nós íamos passarinhado, naquela época disso, você pegava o passarinho, você pegava a fruta da época e levava tiro de sal, naturalmente que eles atiravam na gente. Nós subimos o morro, o Morro do Bufo, a Nova Cintra, a Lagoa da Nova Cintra era bem maior do que ela é hoje. Nós, infelizmente, não tínhamos noção do perigo também. Alguns companheiros se foram naquela época e nós íamos para lá, era uma coisa tão gostosa. Nós se andava, o que eu me recordo mais de Santos, que você andava, o jovem, a criança, andava pela cidade toda e não tinha problema de segurança, medo de ser sequestrado, medo de desaparecer. Não tínhamos aquela dificuldade que se vê hoje. E tinha uma coisa interessante, a família. O que eu recordo é que eu encontrava, às vezes eu andava pelo centro da cidade e encontrava um amigo do meu pai, ele olhava e dizia para mim, o que é que você está fazendo por aqui? Vou falar para o seu pai, é que era uma ordem, nós voltávamos tudo quietinho e era uma outra cultura, realmente, uma outra educação. Nós vimos os trabalhadores de uma simplicidade muito grande, muitos estivadores, muitos doqueiros, muitos espanhóis, muitos portugueses. E eu me lembro da cultura alimentar dessas pessoas. Os espanhóis com uma característica de alimentação com batata, aquele tipo de comida. Os portugueses pegavam pão, eu não esqueço já, mas se comia bacalhau, era comida do pobre. Colocavam o bacalhau dentro e levavam um vinho nas suas refeições no Porto, principalmente. E nós tínhamos também os nordestinos, os chamados baianos. E o pessoal, eu sou filho de nordestino, inclusive meus pais eram sergipanos, e eles levavam o jabá, a farinha, o feijão e o pedacinho da rapadura. Era tão interessante, tão bonito isso. A feira, era um encontro, era uma... A feira aqui, na Antônio Bento, a feira aqui na... aqui na Vila Matias, era um encontro, era uma coisa que as senhoras todas vinham e era uma coisa, digamos assim, muito bonita. Essa praça, a Praça Narciso de Andrade, essa praça que nós vimos para cá, claro, ela foi remodelada e tudo, mas era um ponto, não tinha o que fazer, as mães traziam os seus filhos e nós ficávamos aí sem problema nenhum. Eu acredito que esse convívio social nós perdemos muito no momento da vida moderna, na vida de hoje. E a adolescência, fala dos bondes, né? Ah, dos bondes. Os bondes eram uma alegria. A gente, quando conseguia fugir de casa, naturalmente, nós pegávamos as caronas, porque tem o Colégio Cesário Bastos e atrás era uma garagem dos bondes. E eles recolhiam aqui. Então, a festa nossa, principalmente, era quando recolhiam. Quando não tinha aula, alguma coisa, durante o dia, nós saímos para pegar carona dos bondes. E eles corriam atrás da gente, os portugueses, os bigodões, aquela coisa, eles corriam, o moleque, vou te pegar. Mas não pegavam mesmo, não tinha intenção, porque era mais para amedrontar, para mostrar uma certa, digamos assim, um certo respeito e que tinha alguém cuidando. E durante o dia também a gente pegava, muitas vezes, ia para a escola, estudava na cidade, pegava o bonde e corria do outro lado, ficava, pegava aquela carona, aquela coisa espetacular que era. Agora, a coisa mais linda que tinha era dia de greve. Dia de greve quando os bondes repletos de trabalhadores, que agitação acontecia, quando eles se deslocavam, era coisa muito bonita. Nós achávamos de espetacular. Sempre era um motivo, porque parava tudo. Santos parava. Quando tínhamos uma greve, eu me lembro da minha infância, parava. Quando o Porto de Santos parava, parava mesmo. Quando tinha alguma coisa, era um fato, era um acontecimento histórico. E era uma coisa para nós, para a garotada, nós ficávamos muito felizes. Essa que é a verdade, de ver aquela movimentação. Porque a vida era calma. Eu lembro disso. Como o do rádio, nós estamos... Como o do rádio, o rádio que existia era o AM. Então, nós ouvimos a voz do Brasil, nós ouvimos os noticiários, certo? Eu comecei no rádio, com 13 para 14 anos, na Rádio Atlântica, fazendo o Rádio Escuta. Quem me levou? Uma pessoa que vocês conhecem, o Roberto Bolonha, meu amigo Bolonha. Fui com ele, é na época do Hernani Franca, aquele pessoal. E a gente fazia a Rádio Escuta. Nós pegávamos, ficava ouvindo um jogo que o Santos estava jogando, na Vila, estava tendo um jogo do Corinthians em São Paulo. A gente estava ouvindo, ouvindo em outra rádio, muitas vezes, o jogo lá para transmitir, noticiar o que estava acontecendo aqui, passar o que estava acontecendo. E era uma festa. Quando chegou a televisão, eu me lembro, é uma casa ou outra que tinha. A diversão das famílias era o rádio, se ouvia a rádio. Chegava ao final do dia, as mães arrumavam as suas casas, elas desciam, não iam para as ruas, essas ruas aqui todas, Júlio de Mesquita, Comendador Martins, Júlio Conceição, essas ruas todas, aquelas casas, aqueles pequenos prédios, prédios de três andares, hoje são as grandes torres, que não têm um convívio social. Desciam, ficavam aí, principalmente nessa época, com o calor, ficava todo mundo conversando, as crianças brincando, e tinha época de brincadeira, você sabia disso? Tinha época, a época era do futebol, a outra era do Caio de Roleman, a outra era do pega-pega, enfim, toda uma cultura que nós precisamos reviver. Eu acho que precisamos voltar a isso. E o canal? E o canal? O canal era, a gente entrava dentro dos canais, tinha peixe, não tinha, inventava, a gente sonhava que tinha até peixe, mas queria, e via aqueles peixinhos pequenos, era uma coisa. Então, como também nós íamos nos met... Você lembrou bem, nós íamos caçar, chegávamos a caçar aqui no Morro, e não tinha nada disso. Agora, era uma delícia, aquelas frutas, eu sinto saudade, porque eram todas orgânicas, eram orgânicas, eram nativas, e tinha época, você tinha goiaba, você tinha a banana, a banana branca, a banana do morro. Essa cultura, não precisamos voltar para a Santa, a nossa banana do morro, deliciosa, cultivada aí, nativa, e nós íamos naturalmente nos apropriar indebitamente, mas nós íamos, entrávamos aí nessa área da CODESP, e eles também sabiam que era uma garotada boa que estava brincando aí. Mas era essa parte muito bonita, como nós tínhamos na ponta da praia, hoje onde é o Chaparral, ali eram japoneses, a gente ia para lá, tinha chuchu, tinha outras coisas, a gente fazia nossas artes também. Nós tínhamos uma coisa de bom, nós andávamos pela cidade, nós íamos para a ponta da praia, íamos para o Chico de Paula, na Alamoa, íamos para lá, até naqueles tempos ainda existiam alguns sítios ali que tinham até macuco, tinham até os animais de maior porte, na caneleira, ali no Bom Retiro, que não existia quase nada, não é? Essa maravilha que se vê hoje. não tinha, a linha 1 era a linha 1 só, a grande maioria, aqueles fundões da zona noroeste, praticamente não tinha nada. Então, nós vivemos essa fase de Santos, mas era uma aventura, quando a gente conseguiu o tempo de fugir de casa, era uma beleza. Porque as mães antigamente tomavam conta dos seus filhos, viu? E tinha uma coisa, vinham trazer, lembrar algo interessante, as mães levavam os filhos à escola, certo? E quando uma não ia, a outra nós tínhamos que obedecer, porque senão tinha um relatório quando eu chegava em casa, minha mãe me educou muito, ela sabia, ela tinha uma psicologia muito forte, quando ela dizia assim, você não sabe o que vai acontecer com você quando eu contar para o seu pai. Isso era uma psicologia, uma filosofia tão profunda, ele vai acabar com você, aquilo tudo valia. Meu pai não me batia. O interessante é que poucas vezes, e todas as vezes bem merecidas, meu pai me deu uns pega, e minha mãe muito menos. Então nós tínhamos uma coisa que nos falta, o respeito hoje, paterno, o respeito a essa autoridade que nós tínhamos, mas era com muito amor, não era uma coisa maldosa, era uma certa rudeza da época, cultural da época, mas com muito amor por trás. que nós perdemos um pouco desse relacionamento, de amizade, de respeito, de respeitar o vizinho, de respeitar o mais velho, de respeitar os amigos, de deixar os outros falar. Nós perdemos isso. Muita coisa devido à nossa sociedade. E Santos sempre foi uma cidade assim, de bom relacionamento, de receber bem os de fora, de receber bem aquelas pessoas que vinham mesmo para o turismo, desde aquela época. Era muito interessante, não é? E a praia? Eu não posso esquecer da praia. E ninguém precisava, por isso que era todo mundo magrinho, como hoje continua, não precisávamos de bom, a gente pegava uma caroninha ou outra, básica, mas íamos para a praia, não, vamos para a praia, vamos para o Gonzaga, ia para a praia, por qualquer uma delas, a pé, a pé, nós saímos da Vila Matias e íamos para algo tão normal. E mesmo no dia de domingo e tudo, a gente saía. As pessoas perderam o hábito de andar. As pessoas perderam o hábito, inclusive, de ter tempo para se dedicarem um pouco e observar essa natureza. Aqui na esquina, aqui na Danacosta, os casarões que tinham, era uma coisa linda. Só de passar, só a arquitetura que nós tínhamos, era algo que comovia. E também, eu me lembro muito das flores, dos jardins, tanto da praia como daqui das nossas praças. Era muito bonito. Algo que a gente olhava assim, eu não saberia me expressar, mas com um grande sentimento de paz, de tranquilidade, era muito bonito. Eu acho que essas cores, a gente sabia, tinha outra coisa, as estações. Santos tinha estação. Você sabia que em novembro ventava, você sabia que tinha chuva, mas nem tanto, que normalmente em dias de carnaval batia chuva, que tinha aquele calor, que existiriam, que existiria no inverno alguns dias, com frio mais marcante. marcante. Você sabia que em abril, maio, no entanto, no outono, nós teríamos o céu muito azul e uns dias mais secos. Tudo isso ainda está muito marcante na minha memória, essa lembrança. Eu me lembro também dos trabalhos assistenciais daqui, no bairro, de uns camilianos, a igreja de São Camilo de Lelis, que eles faziam um trabalho, inclusive existe o prédio até hoje, do assistencial, que foi feito naquela época. Eles visitavam, os padres eram diferentes também, eles visitavam a comunidade toda. Eu tinha um irmão, irmão Antônio, quem não se lembra? Ele era um amor, um italiano muito amoroso, visitava, cuidava das crianças, encaminhava, claro, para todo mundo ir para a igreja, naturalmente. mas era algo muito interessante. E, agora, vamos politizar um pouco. Nós tínhamos o nosso ambiente aqui, já meninos, adolescentes, hoje é pré-adolescente, não é que adolescente hoje está ainda há 2, de 50 anos, não é? Naquela época, com 12, 13 anos, nós já liamos os jornais, voz operária, aqueles jornais assim, nós tínhamos alguns núcleos aqui que nós sabíamos, já de mobilização. Você estudou no Caná, no... Primo Ferreira. Então, depois do Cesário Bácio, você vai para onde? Depois do Cesário Bácio, teve alguns, algumas escolas ainda no primário, que eu tive que, por motivos básicos de expulsão, nós tivemos que ir para o Barnabé, tivemos que ir para alguns colégios, e nós acabamos indo para o quinto ginásio. Eu começo a fazer o ginásio no quinto ginásio, certo? Porque eu azevei do Júnior hoje. E depois de lá, que não me suportaram muito tempo, porque era normal, nós fomos para o Primo Ferreira, que surgiu depois, certo? Então, nessa época, nós já fazíamos a nossa agitação política. Quando entramos para lá, já estávamos em um movimento estudantil. Olha, eu tinha 13, 14 anos, então isso foi em 67, foi nessa fase, 67 por aí. Na época, inclusive, do AI-5, nós estávamos lá. No Primo Ferreira. No Primo Ferreira, já aquelas mobilizações nós fazíamos. E é interessante que nós debatimos com os professores, nós queríamos o nosso Grêmio Estudantil, nós queríamos uma participação. Eu acredito, falando antropologicamente mesmo, que aquele momento, aquele momento histórico que nós vivemos foi uma transição, inclusive, não só no Brasil, mas, é uma questão sociológica, claro, importante, mas no mundo todo. uma transição, um processo, como nós agora estamos vivendo um outro processo também, uma passagem de uma fase para outra. Então, eu tenho convicção que nós buscávamos uma liberdade, uma participação e uma atuação, e uma autoafirmação. acredito que isso motivou várias mudanças que vieram a acontecer décadas depois, mas que aconteceram, aconteceram. E foi um processo de ajustamento. Por isso que houve, porque, quando o novo chega, o superado, o velho, no sentido de superado, de que acabou a sua fase, ele reage de uma maneira brutal. E, na realidade, as transformações das relações sociais tinham que acontecer naquele momento. 64 não aconteceu por acaso, tampouco 68, tampouco o próprio Vargas anteriormente, essas fases todas. era um caldeirão. Era um caldeirão porque nós tínhamos teatro, coisa que nós não vemos. Nós tínhamos banda, nós tínhamos os times de futebol, times de esporte, nós tínhamos competições estaduais, competições municipais. Enfim, havia uma atividade muito grande, mas também, devido ao momento político, nós tínhamos festivais de música estudantil, nós tínhamos os festivais de teatro. Nós, devido a tudo isso, nós começamos uma integração de lutas, de levantar. E nós... Você lembra de alguém que atuava naquela época? Você lembra aí? Pessoas. Olha, claro, tem alguns que são o Guilherme, que é também do Primo Ferreira, tem vários de nomes assim. Isso é meio... Mais para frente. Mais para frente. Mais para frente. São pessoas que muito... O Manga, por exemplo, o Manguinha, que estudou comigo também lá, foi outra figura. Só que, cada esporte, ele sempre caminhava comigo, mas era muito interessante. E tem outros, o Paulo Passos. Olha, muita gente que, devagarzinho, a gente vai lembrando, passou dos 18 anos, Zé Cruel. Realmente. Olha, ela fica admirada, mas não esqueça que eu sou muito alegre, continuo sendo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente traz da infância, que a gente traz da vida. Acreditar na vida. E eu acredito em Santos, eu acredito em mim e na vida. E tenho fé na vida. Confio na vida. Você estava falando lá, sabia que lá aqui na Vila Matias tinha as células do partido? Tinha. Nós tínhamos um grande amigo do meu pai, que era o Manuel Rios, que na Senador Feijó, 504. Era uma casa e meu pai alugou a parte de baixo. Ele teve um negócio lá, o melhor, vários negócios. Então, nós sabíamos e eu estava sempre ali, ajudando meu pai, de assistir a televisão e tudo. Meu pai era um homem muito versátil, vários negócios e tudo. Trabalhador incansável. Nós conhecíamos o Chico das Castanhas, o seu amigo do meu pai da época. E eram pessoas que nós tínhamos o convívio. E nós tínhamos outro foco, que era a pensão da dona Maria aqui, exatamente, na Comendador Martins com a Júlia de Mesquita. Contar uma história interessante. Um ano, nós resolvemos, no sábado de Aleluia, que se malha o Judas. Nós pegamos e vestimos o nosso Judas com um uniforme na Guarda Civil. Certo? Abaixo a ditadura e tudo, escrevemos aquilo, tudo, metemos um capacete que levantamos dentro do poste e começamos. Mas não demorou cinco minutos. Cinco minutos para chegar polícia, exército, fuzileiros, navais, mas foi uma coisa, um pandemônio. Quem nos pegava? Difícil. Nós saímos correndo, entramos por dentro desse mato, subimos o morro, mas nem, nem as turmas, nem as equipes especializadas de contra, repressão, guerra e guerrilhas poderiam nos superar. Nós entramos dentro desse mato e ninguém pegava. Foi o que nos salvou. Se pegasse, a coisa ia ficar triste. Então, nós tínhamos uma convicção, muitas vezes até, sem muita teoria até, mas nós sabíamos que a ditadura não era boa. Isso não era bom para nós, para a nossa cidade. E quando vem a ca... Quando são caçados os direitos de todo cidadão santista, quando nós perdemos autonomia, que nós vimos no passo municipal, quando nós vimos ao invés do nosso direito os caps dos militares sobre as mesas, aquilo foi um impacto muito grande por toda a sociedade santista. Nós sempre tivemos uma certa discriminação devido ser uma cidade, é uma metrópole, Santos, é uma cidade com características especiais de ser um porto e tem contato internacional. Então, nós tínhamos, isso já é histórico. Então, sempre houve uma certa discriminação, inclusive, o nosso modo muito tranquilo, o nosso modo mais caissara de viver, de pensar, de agir, solidário, fraterno, amoroso, os braços abertos a todos, alegres, culturalmente. Daqui a pouco a gente fala de samba também. Então, quando nós enfrentamos esse processo, foi uma violação, uma violência que nós sentimos. Mesmo a coisa na época, que foi uma fase depois do momento da ditadura, no governo Médici, que eles falam que foi um milagre brasileiro, e depois, aí ia ter que vir outro dia, só para falar sobre essas coisas. A pensão das Arias, era uma coisa maravilhosa. Ali vinham policiais, tinha policial civil que morava, tinha muita polícia civil, mas também era polícia civil. Fechamos a força pública e a polícia civil, me lembro bem. E nós tínhamos os... Tinha polícia civil que morava ali, mas também não mexia com a gente, sabia tudo. E tinham muitos operários, trabalhadores, e, naturalmente, nós, frequentadores também, e aquele pessoal que... De uma consciência política mais aprofundada. Então, ali tínhamos as reuniões, ali nós conversávamos, nós sabíamos, nós vimos o jornal, chegava, chegava os informes e era um ponto de radiação. Mas alguns outros locais, uns apartamentozinhos que também tinham, que a gente, outros camaradas moravam ali e nós tínhamos, como a Regina, uma pessoa maravilhosa, certo? Foi casada com outro companheiro nosso. Foram companheiros que estavam antes em Santos Unistão mais e estavam ali também, que tinham uma lucidez, digamos assim, um acúmulo político, uma liderança muito maior. Nós ainda éramos muito jovens, eram muito inexperientes e não se espelhavam muito naqueles que estavam à frente, que estavam de ponta, certo? E nós tínhamos aquela necessidade de agir e tínhamos também a necessidade de aprender. Eu acho que um dos aspectos importantes nessa fase das pessoas que viviam por aqui foi o aprendizado. nós tínhamos muita informação que chegava, está acontecendo isso, está tendo greve em tal lugar, houve tal reação, vai haver isso, vai ter uma mobilização. Aquelas informações tinham muita alienação também, vamos ficar claros. Não de nossa parte, nós buscavamos esse conhecimento, mas da sociedade de boa parte tinha muito medo, porque nós não tínhamos, é bom falar, por que se encontravam nessa pensão, num apartamento ou num lugar. quando tinha alguma agitação, quando você via alguns grupos e a polícia passava, eles encostavam para saber o que está acontecendo, sempre se pensando em algum ato tido chamado como subversivo, subversivo da ordem deles. Então, era uma situação muito característica. isso daí também é nessa fase que eu começo a ir, porque nós íamos à noite o Gonzaga, o Fútimo de Santos, era, Santos era Gonzaga, nós tínhamos a Ponderosa, certo? Então, você chegava na Ponderosa, estava a intelectualidade de Santos, tínhamos orgânicos, inorgânicos, tinha aquele pessoal com, certo? E operários, enfim, toda, sindicalistas, jornalistas, e era ali que rolava. E a parte cultural, porque um dos pontos que nós tínhamos, além do teatro, naturalmente, que nós tínhamos algumas vertentes, é interessante que nós tínhamos várias linhas de teatro, nós tínhamos a linha do Plínio Marcos, que anteriormente com a Paguco, toda essa escola que veio, nós tínhamos outra linha também, nós tínhamos a linha, por exemplo, do Greg Filho, grande amigo meu, certo? Sofredini, quer dizer, tinham escolas, tinham posturas, tinham posicionamento político completamente diferente, mas todos eram democratas, quer dizer, muitos não tinham aquele engajamento, certo? Que nós teríamos, que nós almejávamos, certo? Que era uma transformação realmente grandiosa do nosso país, da política no país, mas outros tinham que queriam a democracia, é interessante se ver isso, e a criação artística era uma coisa espetacular, se fazia música, se escrevia, se fazia, nós tínhamos até umas quadrinhas que se cantavam, que diziam mais ou menos assim, que no Ponderosa todo mundo era bamba, todo mundo bebia, todo mundo agitava, aí tem uma figura histórica também, que o João Bola punha o pé na mesa, pediu uma milanesa e lançava um manifesto, que ele sabia, isso aí é manifesto a cada três minutos, quer dizer, o que está acontecendo na Bahia, já chegava alguém, já redigia alguma coisa, está acontecendo, não sei o quê, chegava informação dos Estados Unidos, todo mundo já tinha alguma coisa, um manifesto para fazer um posicionamento, é muito interessante o que aprendemos a pensar, isso é algo que as pessoas a ter uma visão, a ter uma conceituação global, e quando se fala de Gonzaga, não se pode esquecer do Clube de Cinema de Santos, Cinematécta, do Morrice Leijá, isso foi uma das maiores riquezas culturais e de personalidade que nós tivemos em Santos. Eu, durante anos, fui assessor dele, trabalhei com ele na parte, brigava muito, meu Deus, mas era um irmão, um amigo, um pai, uma pessoa que eu me identificava muito, e nós trabalhávamos muito juntos, porque era festival de cinema italiano, era uma coisa, era cinema toda semana, todo sábado, era um problema, às vezes, nós apresentávamos com 16 milímetros, nós tínhamos que levar as máquinas para as faculdades, onde estivesse, nós estamos, cinema naturalmente, em Daiá, nós fazíamos apresentação, sessão da meia-noite, isso era uma coisa maravilhosa, e sempre com a panfletagem, sempre com, inclusive, aqueles filmes que eu não pude, tinha que justificar, levar na censura, era uma coisa triste. E para dentro da Polícia Federal, para a questão da censura, era uma coisa que, sinceramente, e para pegar aquela documentação, para pegar a liberação, era uma coisa triste. E nós tínhamos, a partir daí, os debates, porque é aí que estava a riqueza, a interpretação de tudo aquilo, o crescimento que nós tínhamos em cima de todos aqueles informes. Foi realmente uma fase muito interessante. interessante. Agora, quando nós tivemos a instituição do AI-5 e que a coisa ficou difícil, quando se fala que ficou difícil, ficou difícil, porque ela entrou na década de 70, porque nós víamos a cavalaria na rua, agora eu me lembrei. Era realmente uma situação muito difícil. quando nós tivemos a cassação do Marcelo Gato, do Nelson Fabiano, naquela época, quando aqui no sindicato dos metalúrgicos, o Marcelo Gato foi presidente do sindicato e tudo, e depois foi preso, foi uma situação muito no DOPS, foi uma situação muito, inclusive, para a região militar, foi aquela coisa muito difícil, aquela fase. Falei um pouco ali, então nós estamos ali na Ponderosa, 60, aí o golpe do golpe, o AI-5, e aí, os frases, o pessoal, as rodinhas diminuíram, alguma pessoa foi embora, como é que, como você viu, essa aí, lembra de alguma coisa, as pessoas citavam, saíram, ficaram? Lembro. Tem alguma lembrança essa aí? Houve, no primeiro momento, era natural, houve uma retirada estratégica até, porque eles estavam prendendo todo mundo. Devesse ou não devesse, era ou não era, fosse ou não fosse, ia, não tinha, certo? Então, muitos ficavam e continuavam aí, a verdade foi essa, mas não com a mesma frequência. E o grupo, e aquela fermentação, aquela coisa mais que já existia, foi, teve que ir para a clandestinidade. A verdade é que esse momento também foi um momento de clandestinidade. Agora, o porquê? Nós passávamos os filmes em várias salas, certo? Inclusive, inauguraram uma faculdade, nós passávamos os filmes, éramos chamados por causa da bagagem cultural mesmo que se tinha no clube de cinema, certo? E depois, tinha também algo que eu não poderia deixar de lembrar, que é o Centro dos Estudantes de Santos, que era um local também, que depois passou, nós passávamos sempre filmes disso e aquilo, mas passávamos lá também, passou a ser um ponto de reunião, de encontros, que antes a coisa não era tão limitada. Agora, havia uma certa boemia nisso. Não podemos esquecer que nesse movimento essas pessoas tinham uma vida noturna. Nós tínhamos uma vida noturna. Então, antes, a gente ficava mais no Gonzaga, isso aqui, quando não dava mais, saía. Nós íamos para o centro de Santos, não pode falar a boca, não pode, mas zona, claro. Então, as zonas tinham meio, sabe como é que hoje em dia as coisas, tudo dá problema moral, a gente fica até com medo. Mas a gente ia para lá também, era uma forma, era um protesto, certo? Então, era uma coisa assim, cultural, uma coisa violenta, certo? Nós tínhamos que ter um... Estávamos sentindo como a sociedade jogada para o submundo. Era a impressão que nós traduzíamos. Então, nós íamos para qualquer lugar, para não ficar num lugar só. Aqui, o Almeida, era como até hoje, foi essa tradição que já trouxe o final das noites e tudo. Era uma coisa assim, digamos assim, folclórica. chegava a ser folclórica, uma coisa que nós sabíamos o que iria acontecer no final da noite. E aquela frustração, aquela ansiedade, certo? E as perdas, quando prendeu fulano de tal, bateu fulano de tal, reprimiu tal movimentação, parou tal greve, são... Quando frustrava, não tínhamos o que fazer. E a turma tinha grana para pagar para o barco? Como é que fazia? Era difícil. Era uma cotazinha. Olha, era uma... Quando tinha aquele dia do Pindura, era uma coisa triste, sabe? Nós íamos para todas as faculdades, perto dos botecos de faculdade, era uma coisa triste, mas a turma gostava mesmo de tomar umazinha, cada uma que nossa. Era uma coisa que... mas tudo bem. E também era... Nós socializávamos, não é? Nós tínhamos uma partilha. Quem tinha ajudava, quem não tinha e pendurava e vambora e vamos... Eram uns habitueses mesmo, da noite, daquilo tudo. Era muito interessante. Agora, eu vou falar um pouco dos centros estudantes de Santos. Nós frequentávamos os centros estudantes e nós nos apaixonamos. Era impossível não se apaixonar, porque tinha muita atividade, muita coisa, muita agitação, mimeógrafo para a gente fazer os nossos manifestos escondidos e tal, e arrumar tinta, e arrumar álcool e fazer aquela coisa, e arrumar papel e fazer aquilo tudo. E a gente começou com um péssimo vício. Vários de nós fumávamos. Só que a gente não podia. Tinha um álcool lá atrás, estava fazendo a coisa escondida. E quando não tinha perigo, a gente sentia que o perigo existia no ar. E ia para o fundo, então não podia ficar fumando do lado do álcool. E tinha uns malucos que queria fazer. Aí eu me lembro de uma coisa interessante, nunca vou esquecer. Eu saio do fundo, na parte de cima, no andar de cima, e vou para a costa, olho, vou fumar. Parei de fumar, viu, gente? Vou fumar, olho, na sociedade italiana de Beneficenza. Eu olho lá, tenho uma impressão como se fora uma máquina filmando. Eu, do cine clubista, eu tinha uma noção, pelo menos, do que é um esporte, do que é isso. Eu disse, mas isso, mas não tinha aquele negócio ali alguns dias atrás. e eu pensei, fui, voltei, chamei, acho que até o Paulinho nesse dia estava lá, acho que até chamei, o Paulo Matos, acho que foi ele que eu chamei. Está vendo aquele negócio? E a gente ficou ali à vontade, então já mudamos todos a postura. Interessante, à noite, de um ou dois dias depois, fizemos uma incursão noturna. Subimos, que não é esse prédio, tinha uma maquina. Fizemos a incursão noturna, o que estava lá? Uma máquina, que eu nunca tinha visto, uma maquininha, que eles colocavam lá, e ela tinha período. E tinha um spotzinho, também. Duas coisas maravilhosas para o Clube de Cinema, para as nossas experiências cinematográficas. Apropriamos-nos indebitamente. Quer dizer, e também, a fita, nem sei como ligava aquilo, mas demos um destino em promissor. Quer dizer, já pegamos aquilo, não sei se era do DOPS, disso, daquilo, mas se nós levamos embora, levamos. Então, isso é outra coisa que eu me lembro que foi algo marcante. Nós não sabíamos o que era, como estávamos, onde se tinha... Quem falava em telefone grampeado? Ninguém sabia disso. Nós tínhamos uma certa inexperiência ainda do que realmente o treinamento trazido pela CIA havia feito nas Forças Armadas, havia feito nos aparelhos de repressão. Nós não sabíamos muita coisa. A verdade era essa. E a parte da coeninha, a bebida, bebia? Bebia, fumava uma maconhinha básica de vez em quando, bem clara. Certo? As drogas, basicamente, era maconha? Era, não tinha, não se ligava muito. Alguma vitamina, alguma coisa? Alguma coisa, assim, o pessoal usava. Para mim, nunca adiantou querer, porque eu sempre fui louco de inascência. Então, eu não preciso de droga nenhuma para... Entende? Para mim, nunca pegou. mas tudo bem. Então, nós tínhamos uma cultura de aceitação, inclusive, é bom, foi boa a sua colocação. Era um modo de protestar, dizer não ao status quo. Então, essa postura era um revide. Certo? Não pode isso, pois é aí que eu vou fazer. A repressão serve para isso. Como? Quando a censura vinha, nós tínhamos um modo... Até tínhamos... Até um comentário que nós fazíamos para colocar no jornal de um filme que ia passar na sessão da meia-noite, nós tínhamos que pensar o que ia redigir. O script que a gente mandava para a Polícia Federal tinha que ser pensado, porque, senão, não poderíamos apresentar o filme. e nós sabíamos que eles colocavam gente lá para ficar observando. Você atuava mais no cinema? Atuava também no teatro? Teatro também. Nós fazíamos, escrevíamos... Eu participei dos Unidos de Santos, na época, inclusive, tinha um pessoal da Federação, depois o Paiva, que assumiu. Era um grupo, criava grupo, grupo do Primo Ferreira, grupo do Azevedo, grupo das escolas. E nós tínhamos vários, eu atuei até profissionalmente. depois, aqui, a última peça que eu trabalhei foi Vivo o Cordão Encarnado, apresentada aqui nos Metalúrgicos. Eu fiz o papel do Chicuto, que era o dono do boteco, tinha que ser. Então, nós tivemos essa experiência e aprendemos muito. Eu dirigi teatro, atuei também, e nós fazíamos alguma coisa sempre baseada nos grandes acontecimentos da época. Então, stand lives, que não sei quem pegava aquela coisa, era uma coisa muito interessante de formação. Acho que foi uma época muito rica na cultura de Santos, porque cada esquina tinha um grupo de teatro. Cada local tinha interessante essa parte. E os festivais de música? O último, que eu me lembro, com certa... foi muito forte, foi no Clube 15. ainda, no Próximo Dia Caixa Econômica, no Gonzaga, que eu me lembro, nessa época também, muito marcante. Também depois, eles aboliram todos os... Isso foi 72, 73, por aí. Nessa época. E também, eles aboliram também a ditadura, depois... Você falou dos sindicatos metalúrgicos, não é? Sindicatos metalúrgicos eram parceiros do Clube de Cinema. Nós estávamos sempre aqui, certo? Aí, depois, a gente já estava... Os capitais eram no centro cultural, não é? Era no centro cultural, exatamente. Nós tínhamos ali, inclusive, tinha duas coisas maravilhosas. Nós tínhamos o palco, nós tínhamos a estrutura, espetacular, e tínhamos um modo de imprimir. Certa impressão. quer dizer que nós tínhamos algo para... Mesmo, por exemplo, a apresentação de um filme, muitas vezes. Nós tínhamos passar um filme. Nós tínhamos ali para fazer... Já tinha gráfica, nós tínhamos como fazer o trabalho de divulgação, uma coisa vinculada à outra. E o espaço que era cedido, a interação dos sindicatos, estavam numa luta constante, certo? E a mobilização sindical era muito bonita. E nós participamos disso. Quando começaram as caçações, quando os políticos foram saindo, é uma fase interessante. Quando, nessa época, pouco antes disso, nós estávamos fazendo uma pichação, nós pichávamos a cidade. Saía pela cidade durante a madrugada e com spray ou com brocha, e a gente saía fazendo abaixo a ditadura, abaixo isso, e fazendo sempre alguma alusão àquele momento que se estava vivendo. Eu fui destacado uma vez dentro daquela mobilização, porque foi interessante que todo mundo disse, nem todo mundo era do PCB, todo mundo... Não, não era mesmo. Não era, não. Você tinha alguns que tinham uma participação dentro da célula, dentro, mais aprofundado. e nós tínhamos vários que giravam como satélites, várias células que nós fazíamos e vários movimentos. Eu achei que isso foi muito mais enriquecedor do que uma coisa assim. Tanto que o PCB tem o seu caminho e outros movimentos que saíram de dentro dele, que outros que satélites estão aí até hoje. Certo? Então, é muito importante ver esse momento, como funcionava. E tinham tarefas. Você viu, retornando um pouco ali, quando o Alcacha ali da PCB, o RN, deu para ver alguma coisa aqui em Santos? Olha, eu lembro bem remotamente, porque, na realidade, o que chegou mais para nós, para mim, pela... Mais jovem. Mais jovem, claro. A impressão de uma disputa pessoal. em virtude de posicionamentos que nós questionávamos muito, da pureza do posicionamento. Nós tínhamos um extremismo meio burro. Todo extremismo é burro. Nós queríamos uma pureza, uma linha comportamental dentro dos postulados marxistas, dentro dos postulados da Revolução e também espelhando naturalmente naquele momento que nós estávamos vivendo. Então, nós línhamos, mas tínhamos que ter aprofundado mais. E acho que também os nossos parceiros também, certo? E os nossos líderes também, muitos, cometeram muitas falhas nesse aspecto. E o que filtrava era isso. Mas o que nós sentimos mesmo naquele momento e a população em geral, por isso nós colocamos milhares de pessoas em todas as manifestações que houveram, Goiânia, São Paulo, todas as capitais do Brasil, pelo movimento das diretas, quando nós chegamos a isso, foi um anseio popular pela democratização. E a visão histórica que nós estávamos tendo, eu acredito que não estava tendo o foco real para esperar um amadurecimento histórico para as coisas acontecerem, para a revolução tão sonhada, tão desejada, acontecer no momento certo, ela amadurecer. E o poderoso é fechado, não é? É fechado, o poderoso é fechado e não só ele, alguns outros satélites como nós sabíamos, como também a perseguição que aconteceu em determinadas... Em que aconteceu em determinadas casas, em determinadas pessoas da cidade, muitas prisões, certo? E foi nessa época que nós estávamos no Guarujá e eu fui preso lá no Guarujá com outro companheiro, Wagner. Nós fomos presos lá. pela polícia, nós estávamos pichando, quando passou a ronda, nós fugimos, jogamos o material, nós estávamos, eu tinha duas companheiras lá do Guarujá que davam o suporte para a gente, nós já tínhamos feito um estrago bom na cidade de Guarujá, fora Vicente de Carvalho que a gente já tinha feito também e tinha um outro grupo que tinha ido para lá. Quando? Vocês estavam organizados nessa época? Estávamos organizados. O grupo que vocês participavam? Nós tínhamos, na realidade, o grande agregador do momento era o PCB, com certeza, que era, certo? E nós tínhamos aqueles movimentos, o grupo de estudantes, certo? Dizer que era militante do PCB, de carteirinha e tal, nem eu queria, porque eu sabia se eu tivesse carteirinha já estava registrado no DOBS. Então, não tinha problema, nós não queríamos isso, nós queríamos realmente essa participação. E para nós chegarmos, que também havia isso de bom, você participava do Marcelo lá e dependendo do que você ia realizando, você ia passando e entrava para dentro do partido. ia ter uma... E nós, muito jovens, rapaziada 14, tudo garotinho, tudo estudante, tudo molecada. Não podia ter... Claro, tinha alguns, com amadurecimento, por qualquer motivo, que tinham, já estavam lá, mas a grande maioria não. Aí você foi preso? Aí fui preso. nos colocaram dentro de uma cela, não sei se ainda existe, no Guarujá. Para a delegacia. Para a delegacia. Nós ficávamos embaixo, assim, de uma altura mais ou menos semelhante a essa. A parte de cima tinha uma janelinha que entrava a área e luz e já colocaram ali mesmo para fazer um sofrimento com a gente. Mas nós tudo garotão, eu estou lá preocupado. Se for hoje, o cara vai ter um infarto. claustrofobia, mas naquela época não está nem aí. E tal, ouvido, nem a metade, a gente tem hoje, ouvindo o moleque passar, grita para o fulano e tal, faz um negócio para mim, não, e tal, vai ganhar um troco e tal. Aquela conversa saudável. Aí o menino vem, eu digo, arruma um papel, um lápis aí, joga aqui com uma pedrinha que a gente já... Tudo criativo. Tinha limpado, a gente estava de shot. Pegamos, fizemos o... e eu mandei, ele me jogou uma pedra, um negócio, eu falei, você vai procurar essa pessoa no endereço da minha casa para procurar o meu pai, certo? Afim de que meu pai... Você vai chegar lá, meu pai vai te dar um troco, então eu nem sabia se meu pai tinha um dinheiro para isso, mas tudo bem. Vai lá assim, assim e tal. Meu pai também era conhecido no Guarujá, em Centro Carvalho, meu pai teve uma distribuidora de bebidas lá no Monteiro da Cruz. Então, se fala, você fala, pergunta aí pelo Cruz e tal, a turma sabia. Conclusão, nos pegaram, isso nós ficamos, isso deveria ser uma hora da manhã, mais ou menos, ficamos até outro dia de manhã, isso nós capotamos, quando nós fomos descansar, eles nos despertaram e nos mudaram, nos transferiram para Santos. Aí demorou horas para a gente chegar no Dópez de Santos, que ficava no Palácio da Polícia. O que é que eles fazem? O que é que é isso aí? Você lembra? Ah, não lembro. Eu tenho registrado lá. Eu acredito que isso foi, foi nessa época, 72, 70, por aí. 70, isso foi na década, foi 70. Deixa eu ver. 70, 70, 70, foi isso aí. Aí nos colocaram lá nessa sala e vamos conversar. Felizmente, eles foram, eu mandei o menino em casa. Em casa, eu tinha um grande número do manual do Guevara, Guevara Guerrilhas. E minha mãe deu sumiço nisso, ainda bem, foram na minha casa. Eu não podia esquecer desse detalhe. aí, tadinha, sofreu muito. Então, eu entro na sala, lá, também nos colocaram numa sala, assim, fechada, você não tem contato com o exterior, você não tem nada. Nos colocam lá, depois vem para o interrogatório. Fomos interrogados e já sabiam. Ah, falou que o Bifinema, já sabe quem é, não? Paulo Bonavirio. O Bifinema, falando assim, aí já fala, já, eu digo, opa, a coisa está clareando. Nesse momento, eu visualizo meu pai chegando. Meu pai chega, não, não, isso é meu fenômeno. Não, 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 calma. Não, aí tiraram meu pai, não teve respeito algum. E ele, só que ele já tinha articulado com o Rio de Janeiro. Eu tinha preparado um jeito de manter. Talvez isso, porque para nós desaparecer, por que não? Ou aparecer, porque sim. Quer dizer, não havia o porquê. Então, já começaram para esse clube de cinema, até aqueles debates comunistas, já falava, não sei não, eu tenho outras preferências sexuais. Aí eu já levei a coisa para o outro lado. Certo? Porque eu sempre fui meio satírico, meio, eu já botei a coisa para o outro lado. Vou despolitizar esse negócio aqui, porque se eu for levar na linha de fogo, a coisa vai pegar. Quando eu senti a presença do meu pai, aí eu virei a mesa. Aí eu fiz um pandemônio dentro da sala, começou o negócio, o meu pai falou, eu não disse para o senhor, ele não é bom, ele não é bom, o senhor está cometendo um erro, o senhor não está vendo isso? Quer dizer, forma de louco, a gente já tem há muito tempo claro, ou eu fazia isso, o Wagner também estava duro, parecia que tinha dormido dentro de uma geleira, ele com as mãos todas assim e tal, e com medo, o que eu faço? Quer dizer, nós não sabíamos o que fazer, não tínhamos isso. E a partir daí, foi uma investigação em cima da gente, a partir de então, eu tive que mudar o comportamento durante um bom período, e eles ficaram, volta toda hora, aquela coisa, até sair, isso já era de noite, certo? Por quê? Meu pai, ele morou durante alguns anos no Rio de Janeiro, onde, inclusive, conheceu a minha mãe, se casou, e ele participou, tinha o meu padrinho, que era da Marinha de Guerra, tinha, tinha muito conhecimento, e ele articulou alguma coisa. Mas aí vem a história bonita, eu tive que sair de Santos, porque a coisa estava indo de tal maneira, que meu pai disse, olha, é melhor você sair daqui, porque está muito difícil, certo? E, além do mais, você não arrumava, já rapazinho, precisando trabalhar, certo? Você não estava conseguindo nada. Então, eu fui para Aracaju, para a casa de familiares meus, inclusive o irmão materno da minha mãe, o irmão dela, que era, que tinha se afastado, ele fora militar, ele fora do Exército, e fora também da Secretaria de Segurança do Estado. Esse tem história para contar. E ele se afastou, logo após, teve uma perseguição política nele, a partir da ditadura, porque ele teve algumas posturas políticas lá, administrativas muito fortes. Chico de Miguel, esses caras todos, esse bambambam lá de Sergipe, ele participou dessa época. Então, eu desço na cidade, quando eu desço, a polícia me prende. interessante, se eu cheguei lá, os caras me seguraram. Olha, o senhor é fulano de tal e tudo. Então, como o meu tio era muito conhecido na Força Pública, na PM da época, eu também tive o meu jeito de fazer com que o meu tio tivesse conhecimento. Ele estava, inclusive, esperando que eu chegasse, e ia vir me buscar, inclusive na rodoviária, velha, inclusive, de Aragaju. E eu, por sorte, alguém bateu para ele, ele chegou. E ele, com a truculência dele toda, ele entrou lá e disse que ninguém ia pegar o sobrinho dele. Tinha isso nessa época. Por isso que se diz, quem tem padrinho cristão não morre pagão. Então, eu, talvez, devo a esse meu tio também já não terem me despachado lá, como antes também. E nós ficamos esse período, foi uma coisa marcante. Nós notamos que foi isso aí. Foi uma época também que vários estudantes no estado de Sergipe foram presos pelo exército. Então, teve alguns políticos lá, Ovedo Teixeira, essa família dos Teixeira, que eram deputados, eram do MDB, eles lutaram para liberar os presos, os estudantes presos que estavam no quarteto, se não me engano, 28 do Forte. Estavam presos porque mudaram até o comando do exército. Eu lembro dessas coisas assim já em outro estado. Mas foi muito interessante aquele momento de, digamos assim, de luta que não era interessante que nós não sentimos sozinhos. Nós tínhamos a certeza de que essa rede estava se ampliando, essa consciência política contra o inimigo maior, que era a ditadura. Agora, a grande vantagem daquela época é que nós tínhamos um inimigo visível. e hoje nós temos os inimigos invisíveis que estão por trás, certo? Que é o que nós chamaríamos de imperialismo, o monopolista, tudo isso. Essas coisas hoje são diferentes daquilo que aparecia. Lá atrás aparecia, era claro, o inimigo. E hoje não mais. Hoje ele está convivendo conosco, inclusive na mídia, daquilo que chega para nós. Então foi realmente algo massa. A mobilização que nós fazíamos, tinha manifestação em São Paulo, nós íamos, tinha manifestação lá, nós íamos, certo? E nessa época, logo em seguida, eu começo a trabalhar nos diários de Aracaju. Eu chego em Aracaju, o que eu vou fazer em Aracaju? Vou para o meio cultural da cidade. Nós tínhamos vários movimentos lá, pintores, atores, o teatro também, e também tive a minha primeira, logo nessa época, tive a minha primeira experiência na televisão. Nós fomos, tinha um apresentador, o João de Barros, que ele era uma forte liderança, inclusive, cultural da região. E nós fomos para lá e ele quis fazer um programa chamado TV Mulher. Acredito que esses programas voltados às mulheres tenham nascido em Sergipe. Eu não tinha conhecimento, não tinha na época de outros programas assim, naquele foco, como ele levou. E nós fazíamos, inclusive, comentários sobre cinema, sobre arte, e trabalhei na equipe, certo? Então, nós tínhamos uma revista também sobre cultura, e eu fazia, normalmente, escrevia sobre os filmes da época que eram apresentados, era comentário cinematográfico. E nós ficamos um período aí. Depois, eu fui ser repórter policial, lá. Comecei a trabalhar lá. Em vários jornais da época, que nenhum deles existe, inclusive, o último jornal que eu trabalhei lá, que aí já foi um outro período também, que eu volto para Santos, fico um período em Santos, e retorno novamente a Sergipe, a Aracajum, onde veio a me casar, certo? Porque a minha filha mais velha nasceu, inclusive, lá em Aracajum. Isso já está no final da década de 70, certo? Isso, eu vou para lá e retorno e vou trabalhar nos diários associados. Inclusive, ainda na luta das diretas, quando Ulisses Guimarães vai a Aracajum e faz o primeiro encontro do homem e dos problemas do campo, logo após, eu estava lá, logo após a cassação de vários políticos, naquela época, nos encontramos lá. Ele me reconhece, tudo, conversamos, e eu, inclusive, estava fazendo o quê? Eu estava anunciando aquele evento que ia acontecer na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, a vinda dele. O senhor Diretas, ele era muito respeitado em todos os ambientes políticos, a integridade dele. E existiam oligarcas lá, muito democratas. É uma contradição, digamos assim, que eu viria uma coisa natural lá na cultura deles. Interessante, não, eram todos, mas eles eram e afinavam-se com Ulisses Guimarães. e ele, inclusive, atraiu alguns deles, inclusive para a militância política, para a vida política, dentro do MDB da época. Eu esqueci de falar, que nós, naquela época, quando surgem o MDB e a Arena, nós participamos da mocidade, da formação disso, do partido, aquela luta toda, e aí já é uma outra fase, mas também bem movimentada, porque quando nós começamos a ter as eleições, as possibilidades de eleições, também é outra coisa. Aquilo nós tínhamos sublegenda, era uma luta, aquilo foi uma época que se confunde tudo, não é uma conturbada geral. Mas, Ulisses Guimarães é muito respeitado. O que eu posso dizer é o seguinte, lá ele fez essa apresentação e um homem que lembrava da família. Ele de lá, de Aracajú, liga para a esposa no jantar à noite, dizendo, eu estou com fulano, eu estou com pessoa de Santos, estou com isso. Foi muito gratificante esse contato com uma das maiores lideranças. Quer dizer, o aspecto político, a força dele, a apresentação também, eu tenho até uma foto gravada, guardada, desse evento, o primeiro encontro do homem e os problemas do campo. Era ainda o Instituto Pedroso Horta, que ele fazia, levava aquilo. Mas, na realidade, era a campanha pelas diretas. Era, na verdade, a campanha que ele fazia e a disseminação do princípio democrático e a defesa dos direitos e dos trabalhadores. Então, lá estava ele e nós tivemos a oportunidade de conviver com o doutor Ulisses Guimarães. Foi? Você retorna a Santos? Logo em seguida, eu retorno e começam... Aí, você vai fazer o que aqui em Santos? Você vai ver aqui? Aí, nessa época, eu tentei trabalhar nos diários, em jornal, Cidade Santos, essas coisas que já existiam, não conseguia muito sucesso e aí a gente se virava com venda, com um negócio, com outro, sobrevivência, voltando naturalmente com o convívio do clube de cinema, voltando uma outra fase que eu esqueci de falar. Eu trabalhei com o Luiz Garcia Jorge, um espanhol que decorava a cidade. Eu trabalhei vários anos nas decorações. Era espetacular. Natal, Ano Novo, Carnaval, nós fazíamos as decorações dos clubes. Era uma coisa maravilhosa, porque nós tínhamos Carnaval de salão. Então, nós íamos para esses salões decorar Caissara Clube, Ilha Pochá, Atlético Santista, vários clubes e nós trabalhávamos na decoração. Você volta, o Pandeirão está fechado, não é? Está fechado. Aí, onde a coisa se reúne lá no Gonzaga? Onde que eles ficam reunindo? Quais os barzinhos que eles frequentam? Olha, tinha outro até da Tolentino Filgueiras ali que a turma parava também. Aí vai, não sei se você está lembrado desse, tem um outro, porque eu acho que a vibração ambiental do Ponderosa, as energias ficaram tão imantadas ali, a coisa ficou tão focada que o pessoal vai para lá. Então, era ali, era na Praça Independência, principalmente na Praça Independência. Por quê? Porque era um local que também não chamaria tanta atenção, certo? E também era um outro local que tinha, certo? Aquela área ali do Parque Balneário, o antigo Parque Balneário, tudo, era um outro local. Mas, eu notava que o pessoal estava, digamos assim, sem raiz, que espalhou, não tinha aquele foco já, aquela cultura. de independência do outro lado. Do outro lado. Do outro lado, onde agora é a Esfirra? Aquela, a Esfirra. Era o Pops? Não, o Pops era do outro lado. Não era isso? Não, era o Pops, desde a esquina. E tinha em cima também o que ficava o... O Pops, Top Zé. Top Zé. Top Zé, isso aí. E ali, também, era um outro... ficava o P. Deputado. Ficava tudo ali. Eram épocas, inclusive, que começaram, no Gonzaga, acho que começaram aquelas casas noturnas, agitar também, loft, acho que foi uma época um pouco depois ou foi nessa fase que, um pouco depois que elas começam a chegar aquelas casas. Tem o Cinema 1? Cinema 1, 2, é nessa época. Você tem quase que ter o Cinema 1, 2, isso que vai tendo esses cinemas todos. E, também, o interessante é que as faculdades, faculdade de educação física que se instalam, passam a ter convênio com o Clube de Cinema. Então, quando apresentava, o Clube de Cinema ia fazer as suas apresentações. E eu lembro, também, que alguma coisa tida aqui com os órgãos públicos começa alguma coisa a ter com a Prefeitura de Santos. Nessa fase, começa a ter alguma coisa assim, mas mais formal. Era meio difícil, também. alguma coisa que começava. Houve até uma certa descontração, mas muito pontual na parte cultural. Ainda sabe que tem a campanha da anistia. Da anistia. E a campanha da autonomia já começa, não é? A campanha da autonomia começa. A anistia, quando vem Mário Covas, esse pessoal começa a voltar. Mário Covas retorna. É, eles começam a voltar e aí a coisa fica interessante. Porque o PMDB, aquele momento do COS, aquela mobilização toda, quando o Covas volta, e aquele foi um congresso terrível, porque quem vai ficar como presidente da executiva estadual e quem vai ser candidato ao governo. Quer dizer, foi um momento muito interessante, certo? De integração desses políticos, inclusive, que estiveram fora. E o momento era outro também. Quer dizer, aquela disputa interna e acomodação, porque era muita gente. A verdade é essa. Era muita gente mesmo que você tinha, porque você tinha dois grandes blocos, nós não tivemos essa cultura nunca, certo? Ou um lado ou outro, certo? E essas lideranças? Você vai encaixar esse pessoal como? Foi realmente aquele momento do Franco Montoro, aquele processo do Franco Montoro que já tinha sido muito desgastante, que eu vou lembrar alguma coisa interessante do Franco Montoro. Quando o Franco Montoro se elege, não sei se vocês lembram disso, começam verdadeiros arrastões no ABC e em Santos também. Acontece em alguns. Minimizados, mas foram fortes. violência. Então, por que esses arrastões? Por que essa violência? Porque a violência quando tem que ter, ela é perene, ela é permanente. Explosões, tumultos são eventuais. Mas essa orquestração de violência, certo digo, como uma população, certo? Como uma reação da população. teve o processo eleitoral, se elegeu o homem, agora que a população vai dizer que não queria. Então, havia também toda uma inteligência de desestabilização, certo? A democracia nascente. Aquele processo de redemocratização, certo? Isso nós vivemos, eu lembro de maneira muito interessante tudo isso aí. E aí, eles colocam aquelas excrescências, aí você cria sublegendas, você cria aquelas coisas todas muito complicadas no processo eleitoral para as cidades. Você, num partido, tinha três candidatos, certo? Foi o caso aqui de Santos, nós chegamos a ter, quando o justo, certo? Aquele processo, o Castilho, você tinha três candidatos, quer dizer, com todo respeito a todos. Por quê? Porque era bipartidarismo, certo? Então, você não tinha onde acomodar. E depois, quando passam, quando vem a reforma, que voltam os partidos, que eles abrem novamente os partidos, aí foi uma coisa, uma debandada geral, certo? Porque cada um vai buscando a sua acomodação, a sua linha política. e muitos aproveitadores também, mas aí é outra coisa, isso é um seminário para falar sobre isso, não sei nesse momento. Então, foi esse processo todo. Aí, voltando, aí estivemos aqui durante esse processo e a situação de Santos ferve, não só pela questão da redemocratização, também pela autonomia. Aí eu me lembro o Sindicato dos Metalúrgicos de Santos. Quando íamos ter as eleições para o governo do Estado, ainda, a primeira eleição, que houve aquela composição, certo? A primeira eleição depois da ditadura, a primeira eleição para o governo do Estado de São Paulo. Certo? Foi muito interessante esse processo. esse processo é bom não esquecer, que já estava Mário Cova, já estava todo esse pessoal quando foi eleito o Montoro, foi naquele processo que volta. E o Montoro, ele realmente foi uma tirada do partido como representando a saída democrática, como a saída de único, que ele conseguia juntar o partido. E o Coéssia ficaria como presidente do partido, do estadual. Foi uma composição assim, o Mário Covas depois, e depois na mudança, depois o Mário Covas ocupa algum status. Foi um processo muito interessante que acontece aqui em Santos. Nesse processo também, logo em seguida, nós temos a morte do Esmeraldo Tarquínio. O governador era o Franco Montoro. Quando Esmeraldo Tarquínio, eu estava, inclusive, na campanha dele, eu tinha um primo meu, que foi candidato, vereador e tudo, nós estávamos trabalhando na campanha. Quando nós estávamos na campanha, que ele morre, quando foi preparado, inclusive, o funeral lá no Santos, aquela coisa toda, sai um boato que haveria um atentado. Vários boatos saíram na época, inclusive, contra o próprio Franco Montoro, que ele possivelmente acontecer. Então, fizeram uma manobra para ele descer. Será que saíram os boatos aqui? Ele vai vir? Será que o Franco Montoro vai vir? Será que o Fulano vai vir? E vários autos. Certo? Para poder... Será que vai vir de helicóptero, de avião? Como é que vai vir? Porque não pode vir, não podia descer a serra. Conclusão, teve que vir com outro carro para depois mudar. Foi uma coisa assim, meio... Inclusive, para tirar, inclusive, durante o funeral, o funeral mesmo, quando foi feito o funeral. Foi algo muito interessante. É um momento macante na cidade de Santos, que foi, na realidade, acredito que foi uma alavancada também para a volta, para a recuperação da nossa autonomia. Definitivamente. Você lembra da autonomia? Movimento autonomia, claro. Lembro de muita coisa que acontecia. Era muito difícil, porque Santos tinha... Eu acredito que... Não foi só Santos que foi caçado seus direitos. Nós fomos a caçação de pessoas. Mas, na realidade, as cidades foram caçadas. Várias cidades. Aqui era zona de segurança nacional. Área de segurança nacional. Certo? Então, você tinha várias cidades. Claro, depois teve, por exemplo, Área de segurança nacional, Angra do Zênis. Claro, tem uma usina nuclear. Mas Santos, o Porto de Santos, então, era por esse motivo. Cubatão. É, Cubatão. Não por causa da... do Porto, mas de sua população. A população, quando nós chegamos, não é. Porto não é. deveria ter uma conceituação, realmente, pela importância estratégica que é um porto. Mas, na realidade, o que tinha era a cidade vermelha, era a cidade de uma consciência política, de, certo, de posicionamentos. E foi, realmente, isso que eu vejo na hora da luta pela volta da autonomia. porque entrou um prefeito, ficava, outro prefeito ia lá, ele mandava tapetar tudo, colocava as suas pantufas e ficava, certo? Então, isso daqui parecia uma fazenda, certo? De algum nababo. E o povo não queria isso, o povo não gostava disso. E aquela questão de vereadores, aquela coisa toda, aquelas lutas que, aí você lembrou bem aquele processo do Gonzaga, vários sindicalistas, porque é bom não esquecer os sindicalistas, os professores, os estudantes, aquela mobilização que foi perenizando. Uma das últimas atitudes foi com o Santos, até se chegar a essa convicção, não, tem que dar autonomia para o Santos. E o termo que eu acho que está errado, não foi dado, foi conquistado. Eu acho que a grande parte da população queria essa liberdade para a sua cidade. Eu acho que a coisa mais importante que tem é a liberdade. Se você não tem liberdade, você não tem... a única coisa que eles não conseguiram até hoje é dominar o pensamento. Você pode circunscrever, você pode colocar, aprisionar, impedir, bloquear, mas o pensamento ninguém consegue libertar. E o sonho daqueles que realmente são libertários, daqueles que têm sonhos fraternos, democráticos, superiores, será sempre da liberdade. Agora, liberdade é um termo que representa a nossa cidade, mas também ele implica automaticamente em responsabilidade, em exercício do direito e no exercício permanente da ética. E é isso que o santista é. O santista costuma ser ético, costuma ser o seu jeito todo espalhafato, o seu jeito gostoso de ser, ser ético, moral. Isso que é. E acho que precisamos resgatar esses princípios fortemente de uma moral, sem aquela falsidade ideológica, mas uma moral madura, certo? Do respeito um a outro, de respeito a valores e de comportamento. Isso também é algo que é. Eu faço questão de lembrar que aquilo que a gente foi criado, educado. meu filho, não brigue. Se brigar, não apanhe. Se apanhar na rua, você vai apanhar em casa. E se bater, bate alguém mais forte que você, porque quem bate no mais fraco é covarde. Então, são os ensinamentos que vêm das ruas. Então, a gente se relacionava, respeitava, certo? E por isso, certamente, nós fomos vítimas, nós tínhamos princípios muito grandes de respeito à natureza, certo? E eu acho que é por aí que Santos é isso. Você vê, eu lembro, quer ver uma coisa, Caraguatatuba, caiu uma tomba d'água, nós somos estudantes de Santos, já voltando mais para trás. O que nós fizemos? Nós fomos carregar, nós arrecadamos móveis, arrecadamos várias coisas e fomos carregar. Nós entrando no navio da marinha para levar, para levar, só ia para o mar. Eu nunca esquecerei isso. Nós poderíamos ter ficado todos presos naquele marco ali se ele não vai o Soares. Eu acho que aquilo ali estava básico para a gente. Mas nós fomos, nós encaramos. Olha só, nós estamos protestando contra a ditadura, contra aqueles posicionamentos das forças armadas, isso e aquilo. Mas quando é necessário amparar, ajudar ao próximo, aos nossos irmãos da cidade próxima, caissaras como nós, nós fomos trabalhando, porque nós esquecemos de tudo isso. Que juventude! Eu tenho orgulho de ter feito parte dessa juventude, ter vivenciado isso como santista que sou e ter vivido essa época de uma riqueza. Isso é riqueza cultural. São arquivos que as pessoas esquecem. Coisas singelas. Nós esquecemos muito a singeleza dos dias que se foram daqui de Santos. Eu estou caminhando já para nos encerrar. Você queria falar alguma coisa que não foi perguntada? Você queria acrescentar algo? Olha, eu gostaria de falar um pouco do samba. Eu gostaria de terminar falando dessa parte. então nós vamos falar do samba e eu vou falar de uma festa que eu também fiz aqui muito bonita. A festa de Emanja. Eu vou falar primeiro dessa. Tinha um vereador daqui de Santos que era uma vereadora, digo, Miguel Fernandes, ela, na cena. Teve um ano, um colega falou com ela de teatro, disse, olha, como é que você quer fazer? Acho que foi até um dos últimos anos que teve festa. Você, como é que você quer fazer essa festa? Ela estava em dúvida. Pô, tem um amigo aí, um maior maluco, ele é bom para essas coisas. E o maluco era eu, naturalmente, euzinho. O que é que eu faço? Vou lá falar com ela. Qual é a sua ideia? Eu falei, eu sempre fui muito espalhafatoso, grande, o que nós fazemos? Eu digo, olha, eu vou pensar e volto para falar contigo. Aí já imaginei o quê? Um São Jorge montado num cavalo. Isso é normal, mas vivo. um cavalo com um São Jorge em cima. Certo? Olha o que eu invento, para a metade de tudo. Ah, invento o quê? Uma carreta com São Pedro, com os pescadores, com o Iemanjá em cima, bolo tudo aquilo e levo para a Graciana. Ela achou maravilhosa a ideia. Botamos a carreta no Gonzaga, foi, acho que, uma das últimas vezes. botamos a carreta no Gonzaga quando entra na praia, quando chega o cavalo, quando nós colocamos dois cavalo lá, lindos, aqueles corcéis brancos, quando entra, foi uma coisa. A população, foi uma coisa, se for um dos momentos culturais, assim, que eu tenho o prazer de ter participado, certo? De ter acontecido naquele momento. Foi um momento, não sei se você lembra disso, se vocês assistiram, mas alguém certamente vai ver. É uma coisa muito bonita. E nós, agora vamos voltar para o samba, agora vamos chegar no samba. Aqui, a Vila Matias se fervilhou sempre, daqui no Macuco, império do samba e tudo. Nós faríamos os nossos bloquinhos de carnaval aqui. E se o agora vai sair, Júlio de Mesquita com o senador Feijó? Então, tinha um vereador, e era assim, um vereador que participava, não estou lembrando o nome dele, mas já vem. Aí, chegou um ano, ele disse para mim, Geraldo, vai para a Companhia Santista, atual sistema, transporte, prepara um carro lá que tem um bocado, saiu muito, a rapaziada alegre que saía muito do travestida, então vai lá e prepara. Vai lá, dá uma força, e eu fui para lá preparar o carro e bolar aquelas coisas e tal, já fiz um patamar aqui, aqui vai dois, aqui vai três, aquela coisa de maluco mesmo. Aí preparamos aquilo ali, aí ele disse, agora você vai na cidade que você tem que tirar umas medidas. Eu? Legal. Então, nós íamos para a cidade, fui lá, foram fazer um terno para mim, chapéu Panamá, Panamá, e eu saí num Ford Bigode, que saía na frente, isso é um destino de um bloco, gente, de um bloco carnavalesco, isso bombava, bombava a cidade. E o rapazote, lá vou eu e saio. Aí tinha na Praça José Bonifácio, ainda tinha um chafarizinho lá, e aí eu fui batizado lá, se jogava a gente dentro da água, era uma festa, ia até o centro da cidade, saía daqui da Sena do Feijor, ia até a praça. Quer dizer, era uma beleza, isso era o carnaval de Santos daquela época, que nós não temos mais. E o que eu lembro também, as decorações de carnaval que eu falei rapidamente aí, mas existia muito. Aí depois... De que época era o que você falou, nesse bloco? Que época mais ou menos? Ah, esse bloco, esse bloco, ele era da década de 50, 50, 60... Mas você participa de que ano? Eu participo da parte da década de 60, 67, 68, isso a gente participava, o pessoal da rua. Rapazinho, o moço, claro. Não saiu no carro, dirigindo, aí eu já tinha meus 18 anos, por aí, isso já está para 71, por aí nessa época, o pessoal que vai nessa época. Então, são momentos que a gente não esquece, correto? Porque era muito bonito. E depois tinha o Drauzio da Cruz, o Império do Samba, aqui no Marco, que tinha, e a X9, que eu sou a X9iana até hoje, certo? Estou meio afastado. Teve um ano que a X9 saiu com o Samba, não, com o enredo, Saúde é o que interessa, que eu e o Roberto Amor fizemos. Eu também sou metido a escrita. Essas deficiências comportamentais. Então, nós fizemos o Saúde que Interessa, também saiu em 95, última vez que saiu o enredo meu. E nós fomos para lá, eu fui da Imperatriz do Porto, que é outra escola que nós lamentamos, que nasceu do Porto, de Portuários, e depois, no último ano, nós colocamos ela na avenida, certo? Por brigas internas e tudo, não é? E ficamos muito tristes, essa fase, que nós ficamos sem o Carnaval. Essa fase foi terrível, porque o Carnaval vinha num pique, vinha numa situação muito boa, certo? Eu vou falar da década de 90 para cá. não vamos nem, nem vamos mais da UD, não vamos chegar tão lá atrás, na X9, nas outras escolas de São Paulo. Vamos chegar ao Carnaval lindo, que nós tínhamos, na praia. E eu sou favorável na praia, sou favorável de eventos na praia, de corais, de apresentações na concha acústica, e que essas pessoas que têm, que querem acabar com a cultura popular, que mudem-se, se acomodem. Qualquer dia vão reclamar, sabe, até panetunam do barulho das ondas, e vão entrar, talvez, com uma petição, eu acho que tem que ser no céu, né? Tem que entrar por lá, tem que entrar no cartório do céu, porque não tem jeito, porque, ou então no mar, tem que pegar um deus aí, para liberar, porque até o mar, qualquer dia, está incomodando. Essas pessoas estão muito, eu acho, nós vamos ter a passarela, já temos lá, e o Drosio da Cruz vai sair, deve sair o Sambódromo, sou favorável também, mas sou favorável a uma manifestação na praia, porque Santos é uma cidade turística, e nós tínhamos isso. Era muito gostoso, aquela concentração, as pessoas indo para lá, vendo o turista, o pessoal ia, era muito bonito, o Jardim da Praia, aquele ambiente puro, gostoso, o ar, o mar, nós somos caixas, nós somos daqui, também senti isso, então era muito gostoso. em 90, voltando em 90, começa X9, União Imperial, que começa a ter um aflorado, que já vinha naquela disputa, outras escolas também, Unidos dos Morros, que é uma escola tradicional também, todas essas escolas trabalhando, fazendo, Brasil, como se quer ser Brasil, certo? Então, essas escolas fazendo o seu trabalho, fazendo o seu desempenho, cultural, escolas, inclusive, de outras cidades, vinham desfilar, maravilhoso, mas era um momento muito bom. Depois daquela confusão que deu na praia, que o ex-prefeito Beto Mansur resolveu suspender, certo? Porque é uma coisa, você alegar, olha, muitas vezes, isso é muita conversa, não, mas o presidente da escola não fez a prestação de contas, isso é um problema jurídico, judicial, vai lá e resolve, isso não é problema para a prefeitura, a prefeitura tem que cumprir a lei, não veio, não pagou, não fez, não recebe tudo e acabou, certo? Então, se fosse assim, o Carnaval do Rio não seria o que é, certo? Então, a verdade é essa, a competência, teve uma confusão na praia, não pode mais ter como a cidade junina, que eu também trabalhei nela, era maravilhosa, certo? Nós tínhamos no Gonzaga, era espetacular, aquela, a nossa festa é julina, porque ela fica no meio de julho, mas espetacular, era uma coisa linda, gostosa, certo? Que você tinha, a população é de todos os pontos da cidade, agora não pode, porque teve confusão, faltou o quê? Competência para coibir isso, esse é o meu ponto de vista, então, daqui a pouco nós não vamos poder sair de casa, existe até pessoas defendendo aqui, o toque de recolher em Santos, por amor de dadá, vamos parar com isso, quer dizer, se dá, nós termos aqui, por exemplo, a Rua do Samba, tem que ser criada mesmo, temos que ter a Rua do Samba, temos que ter as escolas de samba, trabalhando o ano todo, nós temos que ter barzinhos, nós temos que ter locais, claro, por respeito à legislação, certo? Mas não da maneira que essa impôr, e a população foi ouvida, aí é que está, vamos ouvir a população, o que é, o que incomoda, o que não incomoda, porque, por exemplo, eu posso ser vizinho de uma igreja, até oração me incomoda, isso está acontecendo, por causa dessa legislação, de 1930, 1900 e carqueirada, que está aí, e 50 decibéis, não sei quanto, isso é um barulho de uma moto, uma bicicleta passando na rua, olha o barulho que nós estamos acostumados, então, eu acho que essa parte, que nós vivemos, essa parte do samba, essa parte que não termina nunca, agora o que nós perdemos? Muitos sambistas de Santos, muita gente de Santos, saiu, porque não teve mais espaço aqui, então, muita gente foi para outras cidades, saiu, nós não tínhamos, eu fui jogar fora daqui, não tinha carnaval aqui, quanta gente não foi, e desestimulou, isso é como se diz que pizza, não se come requentado, se come quentinha na hora, isso é uma verdade, as pessoas vêm naquele ritmo de atividade, vêm naquele ritmo, e repentinamente para tudo, cinco anos, olha, quando nessa parada, nós íamos na X9, que fazia o desfile para a comunidade, eu acho que tem que ter essa volta, e marretar sempre nisso, o desfile da comunidade é obrigatório, quando nós íamos para lá, nós chorávamos, nós chorávamos de emoção, de tristeza, porque quem entrou em uma avenida uma vez, nunca vai esquecer, o pessoal erroneamente diz, que tem deturpações, isso aqui, pode ser antes ou depois, durante o possível, porque a coisa mais séria que existe no Brasil, é o estatuto do samba, as regras de desfile, as regras que estão ali, que não há competição, certo, confusão, até apuração, briga, reclama, mas depois, são todas co-irmãs, tem aquela disputa, tem aquele negócio, mais pessoal do que, individual, do que coletivo, porque na realidade, o sambista, olha, encontrei um sambista hoje, sabe de onde? Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, certo, estão levantando uma escola, estão fazendo um trabalho lá, vai nos mandar, inclusive, o samba de rede, para a gente colocar na rádio aqui em Santos, será um prazer, quer dizer, olha que coisa, um estado, e nós teríamos a noção, será que existe isso? A samba lá tem, então, eu acho que Santos tem esse perfil, certo, de criação cultural, do samba, nós temos o perfil também muito forte na questão teatral, certo, da questão cinematográfica, da questão de produção, tanto com o Câmara de Santos, Câmara em Ação, todo esse serviço que tem sido feito, esses Curta, Curta Santos, todo esse processo tem mostrado, tem revelado novos valores, certo, então, Santos é isso, Santos é a cidade que é um verdadeiro caldeirão, e nós precisamos voltar isso, precisamos voltar aquelas disputas que nós tínhamos entre as escolas, espero que volte em breve, de futebol, de vôlei, dos esportes todos, municipais mesmo, voltar tudo isso, essa integração pelo município, além das disputas por jornais, por isso e aquilo, temos as escolas promovendo isso, certo, e nós temos que voltar o que? O festival de música, eu acho que os festivais estudantis tem que voltar, esse tipo de atividade tem que voltar, que isso cria, engrandece na cultura popular, e voltar, temos algumas feirinhas, muito institucionalizadas, temos que ter aquelas coisas da comunidade mesmo, acho que o momento é de realização, sonho com o Santos. Quer fazer suas considerações finais? Eu posso dizer a todos, na minha espontaneidade, perdoem, muitas vezes que eu também me entusiasmo, me exalto um pouco, mas eu gostaria de deixar para a posteridade um lembrete, nunca desista de ser santista, nunca desista de ser democrata, nunca desista de amar a sua terra e de lutar por ela, nós estamos diante do pré-sal, nós estamos diante aqui da Bacia de Santos, que é uma esperança, e eu pego isso como gancho para dizer, se Deus não é brasileiro, ele é simpatizante, porque foi bem diante de Santos e batizou com esse nome essa riqueza que pode ser a redenção do nosso povo. Então, eu acho que nós temos que confiar um pouco na nossa luz, confiar um pouco naquilo que nós somos, e que isso é um processo histórico. Nós estamos formando uma cidadania há 500 anos, nós estamos formando um perfil de cidadão, um perfil de pessoas, de revolucionários, de transformadores para o nosso país, para a nossa cidade, quiçá para a civilização. Agora, a primeira revolução é a revolução moral. nós temos que ser revolucionários e não esquecer que o conhecimento, como diria o Che Guevara, um dos aspectos importantes é o conhecimento que deve ser transmitido um ao outro, perenemente, permanentemente, para que todos tenham oportunidades iguais. Quem não tiver conhecimento nesse momento que nós estamos vivendo, daqui para frente, vai não ter oportunidade, vai ser um desigual. Então, igualdade para todos, conhecimento para todos e vou terminar dizendo para vocês, eu amo vocês, amo minha cidade e nunca esqueça desse sentimento grandioso que é o de amor, porque aquele que não sabe amar não sabe viver. muito obrigado. Em nome da Fundação Arquivo de Moedas Santos, Doutor de Monte, agradecemos ao senhor Heraldo Magalhães pelo depoimento. Muito obrigado.